A Sociedade Esportiva de Pico segue com os treinos intensos na busca de pontos no campeonato piauiense. O treinador Nivaldo Lancuna avaliou o jogo de estreia e agora ajusta o time para o jogo contra o Flamengo que acontece no sábado em Teresina. Mas não revelou as mudanças que devem acontecer até lá. O jogo passado eu acho que todo mundo viu. Nós somos uma equipe que eu acho que na minha concepção nós jogamos bem. Tivemos oportunidade de vencer o jogo. Tomamos na minha concepção dois gols bobo. Nós procuramos conversar com a defesa, mostrar a ele onde for os erros. Mostrar os erros nossos principalmente nas finalizações, apesar que marcamos cinco gols. Nesses cinco gols só valeu dois, né? Três foi anulado. Eu tive certeza que estava impedido, os outros dois não. Porque se o Rafael não bota o pé na bola não era impedimento, porque o Cantinho já tinha batido na bola seria o gol normal. Mas a gente está trabalhando, procurando ver. Fizemos um coletivo onde tinha equipe considerada reserva. Treinou muito bem, fiz um coletivo de primeira qualidade. Nós tivemos alguns erros. Nós acabamos de conversar com a nossa equipe ali. Apesar que a equipe titular é de uma maneira, a equipe considerada reserva é outra. São os caras que são jogadores de jogo mesmo. Mas está tudo bem. Nós estamos tranquilos, procurando trabalhar. Sabemos que vamos encontrar um adversário difícil, que é o Flamengo. Mas tenho a certeza que nós vamos tentar trazer esses três pontos custo que custar. O time titular continua o mesmo do jogo anterior? Não, não. Deve sair alguma mudança. A torcida do Zangão não falha nem nos treinos no Tapetão Verde da Malva. Apaixonados por futebol e críticos do esporte picoense, aprovam o novo elenco da CEP e apostam em uma boa colocação do time no campeonato. É um time que a gente vê que está sendo bem preparado, entrosado também. E agora estamos nos preparando para o próximo jogo, que é sábado agora, contra o Flamengo, lá em Teresina. Um jogo duro, mas pelo que a gente vê aqui, é um time entrosado e vai dar certo. Essa equipe que foi montada para 2017, a gente vê uma equipe com uma outra postura, diferentemente das outras equipes que foram formadas nos anos anteriores. A gente vê jogadores com qualidade técnica para cada posição, certo? Que tem que contratar mais alguns jogadores, a gente percebe que falta ainda, né? Mas é início de temporada, a gente já vê uma equipe com uma boa desenvoltura, jogou na estreia contra a equipe do River, mostrou que é uma equipe competitiva e com certeza irá dar trabalho dentro dessa competição. Estamos com um time competitivo, temos uma boa comissão técnica, um bom treinador, um treinador que já tem uma experiência dentro do futebol piauiense, um time qualificado. Além de um bom time, temos um bom plantel, temos dois bons jogadores em cada posição. Enfim, acreditamos numa boa campanha do time do Picos em 2017. Ainda precisamos de reforços, precisamos no miolo de zaga, precisamos de um, dois zagueiros para que a gente venha a ter, portanto, uma qualidade melhor no setor defensivo. Mas pelo que a gente tem, a gente acredita que com certeza chegaremos pelo menos na semifinal do campeonato estadual. E o Zangão já se diz preparado para ferroar o Flamengo no jogo que acontece amanhã em Teresina. Os treinos acontecem aqui no estádio municipal Elvídeo Nunes de Barros em Picos e o técnico ajusta o ataque do time. A gente jogou muito bem, principalmente o segundo tempo do jogo contra o River. Eu acho que se tivesse mais uns cinco minutos, dez, com certeza a gente teria feito o gol da vitória. E eu acho que a gente corrigiu alguns erros essa semana. Contra o Flamengo, acho que com certeza a gente vai eliminar muita coisa e a chance de sair com vitória é muito grande. A gente conhece o time do Flamengo muito bem, sabe dos jogadores que estão lá. A gente respeita muito o Flamengo, mas a gente também tem um grande time. Vamos para lá, em busca da vitória. E o placar pode ser meio a zero, sendo por 7, está bom.